Música de Lincoln Olivetti e Ronaldo Mais um dia amanheceu Simplesmente um novo dia Tudo aqui me faz lembrar Vida amada que eu vivia Esse amor me fez sonhar Mais um lindo amanhecer Toda vida pra te amar Tudo que devo esquecer Não vale a pena Ficar pensando Naquele sorriso falso Que eu amei Não vale a pena Ficar pensando Naquele sorriso falso Que eu amei Mais um dia amanheceu Simplesmente um novo dia Tudo aqui me faz lembrar Vida amada que eu vivia Esse amor me fez sonhar Mais um lindo amanhecer Toda vida pra te amar Tudo que devo esquecer Não, não vale a pena Não, não vale a pena Ficar pensando Não, não vale a pena Naquele sorriso falso Que eu amei Não vale a pena Eu vivo sonhando com o nosso amor Como é que fui me apaixonar Você passa onde alguém...